Para mais conteúdos, acesse ao Mundo Colorado. Obrigado. Estou muito feliz. Estou muito feliz por estar em um clube tão histórico, tão grande como o Inter. Acho que é um passo muito grande para minha carreira, para minha vida. Acho que vai ser um passo muito importante para mim. Bem-vindos, é um prazer. Prazer para mim também. Sempre que disputo um torneio, é para ganhar. Então acho que chegar a um clube também grande, onde a obrigatoriedade é ganhar. Então acho que vai ser importante um dia a dia trabalhar para isso, para conquistar títulos, para brigar por coisas grandes. Porque para fazer coisas grandes, tem que sonhar primeiro. E sonhar para poder lograr depois. Então acho que é isso. É um torneio muito importante, muito difícil. Mas acho que com o time que está e com o clube, vai ser lindo demais. Estou tranquilo? Estou tranquilo? Estou muito feliz. Estou tranquilo? Não. Antes de vir aqui, eu sabia do clube que era, da história que tem. Olhei aos jogadores colombianos que passaram por aqui e foram bem demais. Então fazer também minha própria história. O estádio é muito lindo. A torcida também é muito grande, muito linda. Então é isso. Eu acho que é uma responsabilidade muito linda vir aqui e aproveitar todo o tempo aqui para ser mais grande o clube e ser mais grande. Eu acho que dia a dia se volta mais importante, o melhor jogador com gente assim, sabe? Quando tem jogadores competentes, jogadores experientes, jogadores que compitem dia a dia, isso ajuda que você seja melhor. Porque somos um time, mas os times sempre precisam ter uma competência interna que melhore dia a dia cada jogador e isso é bom. Então acho que vai ser uma competência linda e todos vamos lutar para o mesmo lado. Então acho lindo isso. Eu me entrego corpo e alma quando chego ao clube. Sempre o que eu falo é que a minha maior virtude é a minha atitude. Então, fiz um negócio, acho que é o mais importante. Já depois o deputado, as características são bem, mas a atitude é o mais importante. Você sem atitude não consegue nada. Eu tenho muito talento, muita coisa, mas... E minhas características são isso. Lutar até o fim, brigar. Acho que minhas características também como zagueiro é a saída de bola. Mas tudo isso o deixo para o campo, sabe? Não gosto de falar muito sobre isso, mas o campo fala por mim. Cheguei ao Inter com o objetivo de lutar por coisas importantes, por ser campeão. Que é o que eu mais quero e o que sonho agora com essa camisa tão grande e tão histórica. E poder deixar um legado aqui no clube. Que fiquem tranquilos que a raza e a atitude nunca vão faltar. Vamos, vamos, Inter. Tchau, tchau.